Fala pessoal, mais um acessório Glock, é esse coldre da Phobos, um coldre rotativo Pode ser pedal, cinto, pode ser até adaptado em colete, modelo GL2DB É um coldre bem interessante para Glock, com dupla trava, trava de polegar e trava reserva É um coldre ostensível, em polímero, ele é bem confortável, não machuca na cintura Facilmente adaptável na sua Glock, Glock de todos os modelos, com liberação de polegar Ela travada, aperta o polegar, solta a arma, libera pelo polegar E tem uma trava secundária que bloqueia a liberação do polegar Bem interessante Dupla trava, liberação de polegar, ostensível, em polímero E uma das melhores fabricantes de coldre para Glock, que é a Phobos, israelense Bem interessante, está aí, testado Coldre para Glock, liberação dupla com liberação de polegar, trava dupla Polímero, modelo GL2DB Fobos, é isso aí, testado Valeu E aí, testado E aí, testado